Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Espero que você comigo está tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo aqui com vocês. Quero desejar um bom dia, com muita paz, muito amor, muita prosperidade para cada um de vocês, né? Pessoal que está aqui sempre comigo, que Deus é de retribuir o carinho de cada um. Mas também quero convidar vocês para participar de uma rifa que eu estou fazendo. Ah, pessoal, as pessoas às vezes perguntam de que a rifa é rosa do deserto, pessoal. As rifas que eu faço sempre é de rosa do deserto. Lembrando que quem ganhar não paga para levar para casa, viu? É por minha conta. Então, quem quiser participar da rifa, eu vou deixar o link da rifa aqui nesse vídeo, na descrição desse vídeo vai estar o link da rifa. Tá bom, pessoal? Maria, não consigo entrar na descrição, é só falar que eu deixo no comentário. Mas quero deixar beijos para Adriana Medeiros e esposo Irã. Ela pediu beijos para ela e para o esposo, né? Então, um beijo para você, minha amiga, e um beijo para o seu esposo também. E ela falou que o esposo dela ajuda ela a cuidar das plantinhas. Diz que ele ama as gorduchinhas de caldex gordinho. Olha que coisa mais fofa, né, pessoal? Muito bom, minha amiga. Muito bom, né? O esposo ajudar a gostar. É coisa boa, maravilhosa, quando o esposo da gente interage juntamente com a gente, nos ajuda a cuidar das plantinhas, né? Isso é muito bom, muito importante para a gente. E para as plantas também, né, gente? Elas ficam até mais felizes de ver os dois cuidando delas junto ali, né? Pessoal, quem quiser beijos e abraços é só pedir nos comentários, viu? Gente, como eu estou fazendo poucos vídeos, mas assim que eu fazer um próximo, eu mando sim. Eu estou começando o dia aqui hoje com essa mocinha, uma bebezinha. Gente, é natural as rosas do deserto florir até com quatro meses e pouquinho. Tem umas que florescem precocemente antes de quatro meses, mas não é todas. Tem planta que fica anos e não floresce, né? Isso vai da genética. Só que essas plantas aqui, vocês podem ver que é pequena, parece plantas de quatro mesinhos, cinco. Mas não é, gente, elas não é. É aquelas plantas que ficou aí dez meses sem eu replantar, porque eu não podia, não tinha espaço, não tinha substrato, né? Os vasos eu tinha, mas eu não tinha o espaço, eu precisei esperar liberar essa bancada aqui e ainda sobrou mais de cento e poucas mudas que eu vendi na época, né? Que eu não tinha espaço para colocar. O que que acontece? Então, gente, elas ficam uma planta que não desenvolve bem. Ela não desenvolve o crescimento, o crescimento delas vai ser sempre lento. Lembrando, pessoal, também que tem aquelas plantas que mesmo que uma desenvolve bem, já tem uma que é da mesma vagem, da mesma pai, mãe, tem alguma ali que também tem um desenvolvimento mais lento. É que nem gente, né, pessoal? Vamos supor, a gente tem quatro filhos. Um é maior, o outro é menor, o outro desenvolve bem, um alimenta melhor, o outro alimenta mais ruim. É desse jeito. As rosas do deserto funcionam parecendo gente, né? Gente, mas essa mocinha aqui, olha, que coisinha mais fofa. Eu pensei que ela era tripa, gente, mas não é, é dobrada. Ó, ela é vermelha, com a borda aqui, bem escura aqui, gente, ó, puxar para o negro, que não aparenta no meu celular. Meu celular desfoca muita cor, né? E tem esses braços cor-de-rosa no meio, no centro, que quando o celular bate aí, filma, parece branco, mas não é branco. E eu molhei, ai, gente, que coisa mais linda. Ai, meu Deus do céu, mamãezinha. Pessoal, isso significa que conseguimos controlar a tal da larva, a larva do tripsis, né? Mas a gente tem que ficar de olho, pessoal, que de vez em quando aparece o tripsis. E se ele der de chocar aqui dentro da planta, misericórdia. Lembrando, pessoal, que não só a larva prejudica a nossa rosa azeta. O próprio tripsis em si, se ele entrar aqui, ó, no botãozinho, sem ser para botar o ovinho, ele, às vezes, ele entra e roi o botão lá dentro para comer o pólen, né? Então, isso aí também prejudica. Então, aqui dentro, gente, esses dias eu não vi tripsis mais, né? Eu vi na minha dipladena lá fora e nenhuma rosa do deserto minha lá fora. O tripsis, gente, ele ataca vários lugares. Eu falo isso sempre aqui para vocês. Não é só uma região e outra, não. Ele ataca lavouras de vários cultivos de planta em si, né? Já vi vídeo de gente no YouTube mostrando eles na lavoura de maracujá. A misericórdia. O cara pegou a folha assim, gente, a mão dele ficou preta de tripsis. A coisa mais esquisita do mundo. Aí, gente, olha para vocês ver que coisa mais fofa. Olha esse buquezinho, gente, que vai formar essa coloração feia aqui, gente, da folha, sem brilho. Vocês observam que está opaca. Isso que foi ataque de ácaro. Viu, pessoal? Ó, vou mostrar aqui para vocês. Olha lá, foi ataque de ácaro. Vocês podem ver que ela está tão feia por cima quanto por baixo. Essa planta aqui, ela tem a folha aveludada, gente. Ó. Ela tem a folha aveludada, né? Essa semente aqui, gente, não é minha. Não é da minha sementeira. Essa planta é semente. Eu comprei de uma pessoa aí. Não vou estar falando quem é, né? Mas eu comprei na época 50 sementes e nasceu só 34. E eles ainda me mandou 10 de brinde. Nasceu na época só 34 sementes. Acho que eu perdi umas 5. Então, restou aí umas 29, vamos dizer. Que é algumas que não desenvolvem aqui por nada nessa vida. Fica sempre feinha assim, ó. Mas quando passar essa época de frio, vou estar replantando elas. Por quê? A maioria aqui, gente, já botou ovo. A maioria. Né? Só que não vingou, pessoal. Por que não vingou? Por conta da larva. E como eu removi a maioria dos botões, né, pessoal? E o meu esposo entrou com a carecida. A maioria abortou. Né? Mas o que que acontece? Elas já estão vindo botõezinhos de novo, ó. E eu observo que já tá vindo folha lisa, ó. Sem ácaro. Tá vendo aí ali, ó? Essa aqui, gente, se eu não me engano, é uma roxa. Ali tem uma que vai ser clara. Não sei se é amarela ou se é branca. Só sei que o botãozinho é clarinho, puxado por um verde. Então, tem várias, gente, que abutuou, ó. Várias, várias. E não salvou por conta desse probleminha que você sabe que eu tô enfrentando. Né? Essa aqui vai... Bem provável que agora, pessoal, vai salvar. Graças a Deus. E eu tô mega feliz, né, pessoal? Mega, mega mesmo. Ó. Essa aqui foi uma que eu ganhei de brinde. Né? Quando eu comprei umas plantas que as plantas vêm com as raízes tudo podre, a pessoa mandou essa aqui num brinde. Era uma mudinha dessa manzinha, assim, ó. Num copinho de café. É... E é isso, meus amores. É... Essa aqui parece ser vermelha, né? Ou rosa, gente. Vamos ver a hora que abrir. Né? E parece ser dobrada. Porque eu sinto aqui pela textura do botãozinho. É bem duro. Aqui é singela, gente. O botão já é mais macio, ó. Olha, pessoal. Que coisa mais fofocha. Cheia de água. Olha lá. Ó, ó. Delícia, mamãe. Esse vermelho é perfeito, gente. É perfeito. É um vermelho com o cone amarelo, ó. Né? E é isso, gente. Tô mega feliz. Ai, quem que abriu? Essa aqui, gente, eu vou ter que fazer um enxerto dela pra mim salvar ela. Tem tempo que eu tinha que ter feito e não fiz. Isso aqui abriu ontem à tarde. Eu entrei aqui ontem à tarde e ela tava abrindo. Essa aqui, gente, é a prima de sanção. Ó. Tonalidade que ela veio. Às vezes ela vem mais clara. Lembrando, pessoal, que as rosas do deserto modificam muito a coloração da flor. Viu? Isso vai do clima, do ambiente, do substrato, da adubação. Essa aqui, gente, ela é desse jeitinho assim mesmo. Não é que ela tá doente, não. É o formato dela mesmo. Essa aqui é EV88, se eu não me engano. E um vento, gente. O vento tá em tempo de arrancar a lona da estufa. Não sei se vocês estão ouvindo o barulhão. Isso ali, gente, é que rasgou ali. Foi de tanto vento bater. Né? A tripuiche tá aqui ainda. Aquela bonita que eu mostrei pra vocês que eu falo que eu gosto de mais, que é uma matizada. Às vezes a gente acha muito dessa cor aqui, ó, gente. Desse modelinho no mercado pra comprar. Viu? Eu já vi muita nesse mercado desse tipo aqui pra comprar. Né? Vamos ver quem mais tá aberta. A viúva negra ainda tá aqui. Com a florzinha dela aberta, que eu mostrei no último vídeo. Vamos ver. Ah, gente, ó quem que abriu aqui. A Passione. Deixa eu virar de cá pra mostrar pra vocês. Aqui é bem apertadinho, né, meus amores? Vocês já sabem como que é aqui. Bem apertadinho. Olha que coisa mais gostosa, gente. Que moio. Olha que delícia. Ai, eu tô mega feliz, pessoal. Rosa do deserto, gente, é uma planta que nos causa muita felicidade. Elas às vezes morrem um, apodrecem um aqui, é muito atacada por ácaro, por colchorilha. Mas toda planta, gente, tem um... Ai, desculpa, pessoal. Não tava filmando ali. Tem o seu ataque de inseto, os seus probleminhas. Não é só rosa do deserto. Então, a gente tem que acostumar. Ela é dobrada, tripla, na verdade, essa aqui. Ela nasceu com um rasgadinho aqui. Gente, essa flor já floriu muito aqui. Esse nome, Passione, foi sugestão de vocês aí, né? Eu pedi sugestão. Um falou assim, põe maçã do amor. Outro, põe Passione, que é paixão. Né? Vermelho, paixão. Aí, ela floriu demais quando eu pedi sugestão de nome. Né, pessoal? É uma planta, gente, que tem mais de um ano que eu replantei ela. Ainda era época que aquele substrato era bom. Ó. Eu replantei. E quando eu ganhei esse estoquinho de material, né? Que foi uma colega que trouxe pra mim salvar pra ela. Eu fiz pra mim, fiz pra ela. Na época, gente, não tinha um cantex. Não tinha um caldex pra mim cortar. Aí, eu peguei e cortei essa, morri de dor. Era uma singela, cor de rosa. Cortei. Pegou todo, gente. Esse daqui foi um acidente, ó. Ó. Um acidente. Ele até floriu. Meu esposo batendo remedinho aqui nelas. Esbarrou, porque aqui é muito apertadinho. E eu não quis refazer. Olha, gente. O outro aqui, começando a abrir que coisa mais perfeita. Esse vermelho é tudo. Gente, ele é um vermelho com as bordas negras. Dá pra vocês observar. Só, gente, que ela abre de várias cores. Às vezes, ela abre toda vermelha. Às vezes, ela abre vermelha com negro. E, às vezes, ela abre mais tão escuro que parece que tá sendo azulado. Tão escuro. Eu vou dar níquel. Eu quero mostrar pra vocês a minha eterno sâmica que floriu. Que abriu uma única flor, gente. Então, pessoal, essas aqui, ó. A maioria já botou o outro também. E abortou. Não via flor. Né? São as filhas. A filha da Golden. Aí, gente. Não sei se é a filha da Golden com a Via Lática ou se é com a das repetidas. Porque, na época, eu polinizei três flor e não sei qual que pegou. Se foi da Via Lática ou se foi com a repetida. Ó, gente. A minha Berta, ela não tá conseguindo abrir a flor. Ainda. Né? Ela ainda tá passando por dificuldade ainda. Né? Já tentou abrir uma daqui. Não conseguiu. Eu removi. Aqui tem um botãozinho que é bem provável que não vai abrir. Ela tá ficando com as pétalas bem duras. Apesar que ela não é tão macia. E não consegue abrir. Né? E se o zilbinho ainda tá aqui, mamãezinha? Ah, gente. Essa aqui, ó. É uma King of King que eu comprei. É uma matrizinha, gente. Ah, pra vocês verem, pessoal. Muitas pessoas vendem uma planta dessa aqui. Vou de lá pra vocês verem. Como matriz, ó. Um caldex pequeno. Médio. Esse caldex ali, gente, tá menor do que esse daqui, ó. Mas sabe por que tem quatro galhos? A pessoa vende como matriz. Né? E o valor é mais elevado do que uma dessa aqui, ó. Pra você ver. Praticamente não tem quase diferença. Né? E eu, se eu for vender aqui uma dessa aqui, desse jeito aqui. Eu não vendo como uma atriz. Eu vendo normal. Como se fosse um enxerto normal. Né, pessoal? Mas isso é... Cada vendedor, pessoal, pensa de uma forma, né? Aja de um jeito. Então, isso aí é gosto. É como se fosse gosto. Não se discute. A bebezinha ainda tá aqui. Ai, gente. Eu tô mega feliz. Vocês vão ver isso aqui quando for no mês de... de agosto pra frente. Como vai tá linda. Aqui, ó. Eu vim mostrar a Eterno Samo pra vocês aqui, pessoal. Por quê? Gente, fazia tempo que ela não floria nessa tonalidade aqui, ó. Né? Como vocês sabem, eu replantei ela. Por isso que ela tá assim peladinha, sem nenhuma folha. Né, pessoal? Eu gosto de quando eu vou replantar. Vamos supor, eu vou replantar uma dessa aqui, ó. Às vezes eu deixo a folha, às vezes não. Porque quando a gente deixa a folha, pessoal, ela suga muito. Porque a planta fica tentando andar a seiva pras folhas e acaba prejudicando um pouco no enraizamento. Não todas plantas, né, pessoal? Porque cada planta tem uma genética. Tem planta que você replanta, tipo a minha Black Love lá, que tá ali assim, lá no meio das outras, com folha e ela não sente nada. Mas já tem planta que não suporta. Então é genética, tá, meus amores? Genética. Aqui, gente, ó. E eu tô mega feliz, gente. Ela ainda abriu com uns queimadinhos aqui, que ainda foi o efeito do acaricida, tá vendo, pessoal? Quando a gente fez a última aplicação, os botões estavam pequenos, né? Ó, esse aqui também, gente, ainda é efeito do acaricida ali, ó. Tá vendo? Vamos ver se dá pra vocês aqui. Tá meio queimadinho. E tá assim, pessoal, ó. Ela tá vindo as... Os brotos tá vindo super saudáveis, ó. Não tá vindo com folha incluída igual umas aí, ó, gente. A Disney finalmente deu de despencar, ó. Gracinha, mamãe. Opa, esse é o Zubinha. É uma Zubinha linda, né, meus amores? Essas mocinhas da gente. Agora tá abrindo aqui, né? A segunda, né, pessoal? Acho que alguém bateu no portão, o pessoal me desconcentrou. Eu vou ter que ir lá atender o portão. Vou esperar pra ver. Se bater mais uma vez, eu vou. Né, pessoal? Que coisa linda, maravilhosa. A Júlia César abriu a segunda flor, gente. Olha, é que espetáculo. Gente, essa é uma das flores mais belas que eu já conheci também. Ó, vai abrir outra aqui e outra ali. Ai, mamãe. Tô muito feliz, pessoal. Muito, muito mesmo. Graças a Deus. Olha, estaquinha de florzinha, Jujubinha. Pessoal, vou finalizar aqui pra mim ver realmente se alguém bateu lá. Um pouco pode ser alguma coisa. Alguma entrega. Olha. Essa aqui, gente. Vou lá, gente. Vou lá atender. E esse foi o nosso vídeo de hoje aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.